mais um vídeo no canal vídeo de hoje para quem não sabe eu tinha feito um vídeo com meu irmão esse aqui e hoje é a parte 2 cozinhando que mando na madrugada a primeira parte vocês gostaram muito eu não posso gritar porque tem pessoas a dormir eu me senti big to big eu não vou ser eu também eu opa como é que é pessoal tudo bem com vocês eu sou batista miranda para quem não me conhece e esse é mais um vídeo no teu canal hoje resolvi gravar a parte 2 cozinhando e queimando na madrugada com o meu irmão você me olha assim porque tá apaixonado não hoje resolvi gravar a parte 2 porque a primeira parte vocês gostaram muito então já resolvi trazer a parte 2 de cozinhando e madrugada com o meu irmão e agora são exatamente 3 3 horas da manhã hora do terror hora de bater aí embaixo é não rir vou te bater hora da manhã assombrada muita gente foi feita 3 horas da manhã você mesmo é por isso você é monstro para quem não está a entender o vídeo consiste da seguinte forma vamos cozinhar quando ocorrendo o vídeo vamos responder algumas perguntas que nós pedimos lá no instagram e no twitter para você que não nos segue nas redes sociais segue agora instagram e twitter quanto é o instagram? e é isso ai sim não podemos gritar porque se nós gritar minha mãe vai ver vão nos apanhar vocês já imaginam nos apanharem a mãe nos jantamos ou não almoçamos e é isso ai então bora pro vídeo e a comida vai tá boa e gostosa que nem o maicon gostei do maicon assustaram né? eu mesmo assim minha cara é assim feia tô bonito ao contrário o que? ao contrário de como assim? tô feio gostaram né? a última vez nós cozinhamos massa com peixe mas hoje vamos cozinhar o que? arroz com carne também acho que você também tem carne tenho eu já sei vamos fazer o seguinte vamos dividir as tarefas eu gravo e você cozinha não 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 eu gravo você cozinha e eu vou comer sozinho que? você grava e eu cozinho e você come sozinho? humm se você comer sozinho eu grito e te apanham eu não sei se tá filmar como a primeira coisa que eles vão fazer pessoal o que nós vamos cozinhar tá aqui humm essa carne aqui que eu incrível que por incrível que parece eu não sei se é carne de que é essa carne de que é? não sei também não você já imaginou ser carne de pessoa e nós estamos a comer assim tá sangrando? o que lhe bateu? Sérgio ei oi pode falar qualquer coisa Sérgio não né? eu não sei se isso tá sincronizado assim tá assim tá ih eu sou feio eu fiz lá um post no twitter escrevendo o seguinte façam perguntas aqui pro meu irmão e ele gravaram a segunda parte e respondendo pra vocês perguntas e vocês mandaram tem mais de 50 perguntas e vamos para a primeira pergunta segundo o Batista em Angola o meio mínimo de uma cassete é 30 centímetros mole isso procede? não 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 começa a falar de que? da cassete? cassete é que? é pão? eles estão se referindo ao pão aqui fala de pão não cassete aqui é pão né? humm então não tem nada a ver essa pergunta ninguém quer cometer um irmão que tem um peor trabalho do mundo você não tem o peor trabalho do mundo ah? não tem o peor trabalho do mundo me define ainda você as vezes é irritado não não faz trabalho é me define você é bom menino ah? acha sobre a revolução industrial? é essa pergunta eu me segui em todos os sitios ele está falando isso porque todos os vídeos que tem perguntas para ele sempre tem isso aí olha só eu vou fazer o que? a carne tu fazes isso já? vamos separar as coisas aqui para mostrar uma verdade vamos separar as tarefas aqui para ser mais rápido porque ele vai cozinhar o arroz e eu faço a carne porque a carne é melhor e mais rápido de cozinhar vamos sair daqui agora eu acho que minha mãe acordou e assim o vídeo terminou vou pegar muito o sal então eu tenho que colocar muito sal porque só sou fã do Matué então tem meu ídolo Coloca aqui, umas, duas, três Quem não sabe, eu também vou começar a dar tutorial de como cozinhar Porque é muito fácil cozinhar É só deixar mais ou menos essa água aqui Que a comida vai tomar bosta Pra quem não sabe, eu também queria muito participar no MasterChef Mas infelizmente eu não sou chefe Espera aí Espera aí Vai ficar Vai ficar pronta Vai ficar pronta para perguntar algumas perguntas de vocês E as namoradinhas? Não tenho Por quê? Porque não tenho Achas mesmo que é porque não tenho? Você é feio, vai ser feio Quando vem, vocês vêm pro Brasil Amo seus vídeos Vê que você vai crescer muito Só vou pro Brasil No ano que vem Ou quando não estiver Mané, mané, mané Mané, mané, mané Vai pretender criar um canal futuramente? Pretendo Qual será o nome do canal? Não sei ainda Com esse nome aí Você vai bombar Você imagina Você tá passando a rua E vão falar Olha, só esse é dono Daquele canal Não sei ainda Já teve um animal de estimação? É claro que já Temos sim Temos sim Um que... Eu tenho três Gente, é o pai também Você Eu tenho um Que é o Sérgio Sérgio é alguém que eu realmente Adotei como cão Porque cão aqui em Angola É muito caro E não tinha como não adotar Uma galinha Como cão E também não é galinha É o quê? É um galo Sai daqui, sai Sai Para de gravar Sai Sai É galo Aquilo é gachorro Gachorro Pra que time você... Real, Madeleine Mas que é? Do Brasil Corinthians Olha só pra vocês Para mostrarmos que meu irmão é mentiroso No vídeo passado ele falou Que torce pelo Grêmio 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 São dois Qual deles? O Grêmio e o Corinthians 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 conhece de quem? Ninguém No Grêmio Ninguém Você curte broderagem? Sim Mas é um pouco Nossa comida já está a ferver aqui Vocês pensam que eu não cozinho muito, né? Como está aqui A prova viva de que isso vai dar dor de barriga A prova viva? Viva Vamos experimentar como é que está esse pedaço Vamos experimentar como é que está essa obra prima aqui Porque vocês sabem, é um cozinho muito bem Você vai me falar que está mal? Tá bom, tá bom, Júnior Vem pelo ar Da parte dessa aqui Vê essa aqui da parte Como está? É o que? Tá cargado É, não faz isso Eu não sei cozinhar, meu Deus Comenta lá Ei, não está salgado Tá bom Calma Com a bunda Vamos continuar com as perguntas Achei um vídeo do meu tio comendo um anão Agora estou traumatizado Alguma ideia para mim esquecer isso Ele dá uma ideia para ele esquecer Tipo, está traumatizado Ele viu o tio dele fazer algo que é triste Dá uma ideia para ele Supera Quantas vezes deram boga? Muitas Não é que eu estou querendo E se é sério? Não é mendigo? Nenhuma pergunta Só quero que tu mostres a barriga e o tanquinho Salve Salve, Matheus Salve, Matheus Vamos 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 Vapo 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 Ele já está pronta Está meio seco aqui no meu irmão Muito seco Ele já está pronta E agora vamos cozinhar o arroz Não sei se está salgado ou não está Será que meu irmão não consegue acabar isso tudo? O que você acha do seu irmão? Agora que você acha de mim De ti? De ti vou achar o que? O que você acha do teu irmão só é eu Ah, você? Eu não acho nada Não entendi Ah, eu gosto de música Já estás a comer? Tenho fome Estás fome já Já a comida Terminamos de fazer tudo Olha só, pessoal Ninguém sabe se está sincronizado Ninguém sabe se está tudo bem Mas nós já terminamos de cozinhar E a comida está aqui Que é a comida Não sei se vocês estão conseguindo ver Então ele vai provar para ver se está bom Tá bom Eu não tiro muita carne da minha Então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu estou com fome Você também está com fome? Muito não Muito não? Então posso comer a tua comida? Não Se não estou com fome E é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quero mandar um abraço para o Brasil Mandar um abraço para Moçambique Para Santo Meio Príncipe Até amanhã E falou Tchau Tchau Tchau